Ela veio de Ongiva, veio do Cunena. Veio especialmente para cantar aqui. É Joia de Ruth, Joia Ruth. Eu sei que está correto e ela vai abrir com música. Venha daí, irmã. É o melhor que pode acontecer. Alegria, paz e amor. Benção e luz. Tudo Ele dará. Ser filho de Deus. É maravilhoso viver com Jesus. É o melhor que pode acontecer. Alegria, paz e amor. Benção e luz. Tudo Ele dará. Por isso louve. Por isso cambe. Por isso louve. Até não poder mais. Por isso louve. Por isso cante. Pois Cristo sempre contigo estará. Por isso louve. Por isso cante. Por isso cante. Por isso louve. Até não poder mais. Por isso louve. Por isso cante. Por isso louve. Pois Cristo sempre contigo estará. Por isso louve. 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 Sempre contigo estará Não importa onde for Jesus ao teu lado Sempre estará Por isso ouve Por isso cante Por isso ouve Até não poder mais Por isso ouve Por isso cante Pois Cristo sempre contigo estará Por isso ouve Por isso cante Por isso ouve Até não poder mais Por isso ouve Por isso ouve Por isso ouve Por isso ouve Bem-vindo, irmã, como está? Prazer Muito gosto, hein, Resbela? Fala do microfone Obrigada Obrigada Grande da música, irmã Amém Amém